Então agora vamos ao que as pessoas podem dizer para vocês, né? Voltando. Quel type d'emploi recherchez-vous? Qual é o tipo de emprego que você está procurando? Quel type d'emploi recherchez-vous? Quero frisar aqui a importância, né? Para vocês lembrarem da importância de usar o vous. Você está aqui num ambiente profissional. E num ambiente profissional, o que eu faço? Eu uso o vous. Eu preciso tratar as pessoas de vous, de senhor, de senhora. Eu não vou falar tu, tá? Proibidérrimo você falar tu. Aí a pessoa também pode perguntar para você. Vous avez apporté un curriculum vitae? Ou simplesmente un CV? Você trouxe seu currículo? Vous avez apporté un CV? Eu nunca diria curriculum vitae, tá? Vous avez apporté? Olha o vous de novo. Você só vai tratar as pessoas que trabalham neste lugar como vous. Pelo amor de Deus, não é para você usar o tu. Vous avez apporté un CV? E aqui eu posso falar CV, tá? O mais comum é a gente falar... Opa. O mais comum é falar assim. A pessoa pode falar... Veuillez remplir ce formulaire. O que significa isso? A pessoa te dá lá o papelzinho e fala... Veuillez remplir ce formulaire. Por favor, pode preencher esse formulário. Veuillez remplir ce formulaire. Por que aqui não está falando vous? Porque na verdade aqui o verbo está conjugado num tempo que chama imperativo. Está dando uma ordem, uma recomendação. Queira. É como se eu dissesse. Queira preencher este formulário. Veuillez remplir ce formulaire. Veuillez remplir ce formulaire. Tudo certo por enquanto? J'ai apporté mon CV. Vê, maravilha. Então aqui a gente viu que o verbo ele já está conjugado para vous. Então eu não preciso usar a palavra vous necessariamente. Vous avez de l'expérience ou de l'expérience professionnelle? Aqui a pessoa pode te perguntar... Você tem experiência profissional? Por quê? Porque quando ela começa a te perguntar isso... Ela vai te organizando e organizando o que ela pode te propor de emprego. Vous avez de l'expérience professionnelle? Vous avez de l'expérience? Vous avez de l'expérience professionnelle? Vous avez... Olha aqui de novo. O que eu faço? Liaison. Vous avez de l'expérience? Você tem experiência? Vous avez de l'expérience professionnelle? Pour vous aider, vous allez faire un test psychotechnique. Desculpa. É, tá certo. Pour vous aider. Para ajudá-los. Então aqui, não precisem se sentir testados no mau sentido, né? Quando alguém fala para você lá no Pôle en Proie, vous allez faire un test psychotechnique. Você vai passar um teste... Vai fazer um teste psicotécnico. É para conseguir te orientar aquilo que faz mais sentido com o seu percurso, com a sua pessoa. Beleza? Então aqui são as frases que você pode ouvir. Agora vamos à própria entrevista de emprego. Então, você vai chegar na entrevista de emprego e vai se apresentar. Você vai falar... Bonjour, je suis madame Laplace. Eu diria... Bonjour, je suis madame Fingerman. J'ai rendez-vous avec monsieur Bertrand. O que significa esse j'ai rendez-vous avec? Aqui é uma frase bem importante aqui. Rendez-vous é uma expressão em francês para falar que você tem um encontro marcado, que você tem um horário marcado, uma reunião. Rendez-vous, na verdade, pode ser muitas coisas dependendo da situação. Aqui a gente está em entretien d'embauche. O que é entretien d'embauche, Elisa? Entrevista de emprego. Se eu estou em uma entrevista de emprego, quando eu falo rendez-vous, eu estou falando que eu tenho um horário marcado, uma reunião com monsieur Bertrand. Olha a importância. Você vai usar aqui madame e o seu sobrenome, ou monsieur e o seu sobrenome, e você vai tratar a pessoa com quem você vai ter a entrevista também pelo sobrenome. Tá bom? Então, madame Laplace, madame Fingerman, madame Figueroa, vamos usar os homens, monsieur Faria, monsieur Pereira, monsieur Silva, e aqui a mesma coisa. Eu não vou usar o primeiro nome. Eu não vou nunca me apresentar como Elisa quando eu chego em uma entrevista de emprego. Aí eu vou poder dizer algumas coisas, como Como você lê no meu currículo, eu tenho 15 anos de experiência em esta branca. O que quer dizer esta frase? Como você leu no meu currículo, você está se apresentando, então a pessoa, provavelmente, vocês sentaram, e a pessoa que está te entrevistando fala para você, você pode me apresentar, por favor, um pouco sobre a sua história, o seu percurso? E aí você vai falar, Como você leu no meu currículo, você já entregou o currículo para essa pessoa, j'ai 15 ans d'experiência. Aqui você vai trocar, obviamente, quantos anos, quanto tempo de experiência você tem naquela área. E aqui, ao invés de usar a palavra domaine, eles estão usando cette branche, que é uma, esta rama, neste ramo, neste ramo, poderia dizer assim, em português. Sim, o rendezvous pode ser um compromisso, pode ser várias coisas, tá? Então, recapitulando, chegou lá no lugar para fazer a sua entrevista de emprego, você vai falar, se apresentar para a secretária, para a recepcionista, né? Bonjour, je suis, aí você fala quem você é com o seu sobrenome, j'ai rendezvous, eu tenho um encontro, avec, e o sobrenome da pessoa. Aí ela vai te fazer entrar numa sala, tal, quando você sentar com a pessoa que está te entrevistando, ela provavelmente vai te perguntar, você pode me apresentar o seu percurso? Por exemplo, aqui está numa outra ordem, né? Poderia falar, parlez-nous de votre experiência profissional, me conte um pouco da sua experiência profissional. Parlez-nous de votre experiência profissional. Aí eu posso responder, comme vous l'avez lu dans mon CV, como você leu no meu currículo, j'ai 15 ans d'expérience dans cette branche, eu tenho 15 anos de experiência neste ramo. Você também pode na entrevista de emprego perguntar claramente en quoi consiste ce travail? O que é exatamente o trabalho? Você está perguntando para a pessoa que está te entrevistando, para você ter clareza sobre o que que é, né? Quelle est la définition du poste? Qual é a definição do cargo? O que que eu vou ter que fazer? Quels sont les horaires de travail? Quais são os horários de trabalho? Quel est le salaire? Essas geralmente são as perguntas mais importantes em quoi consiste ce travail? Em que consiste ce travail? Quelle est la définition du poste? Qual é a definição deste cargo? Quais são as responsabilidades do cargo? Quels sont les horaires de travail? Quais são os horários de trabalho? e quel est le salaire? Qual é o salário? A pessoa que está te entrevistando poderia te dizer, como a gente começou, parlez-nous de votre expérience profissional. Conte para a gente um pouco sobre a sua experiência profissional. Por que que você escolheu a nossa empresa? Pergunta típica de entrevista de emprego, né? Quais são as suas duas principais qualidades? Quelle sont vos principales qualités? Qualités. Não falo esse U, tá? Esse Uzinho aqui ele é mudo. Eu falo qualités. Vous êtes disponible a partir de quand? A partir de quando você está disponível? Vous êtes disponible a partir de quand? Olha só. O que que eu faço? Liaison aqui. Vous êtes disponible a partir de quand? A partir de quando você está disponível? Est-ce que vous accepteriez des horaires flexibles? Você aceitaria horários flexíveis? Est-ce que vous accepteriez des horaires flexibles? Por exemplo, um dia trabalha em um horário, outro dia trabalha em outro. E aí, para concluir a entrevista, a pessoa vai falar nous vous recontacterons. A gente entra em contato com você. Ou ainda, on vous telefonera. On vous telefonera. A gente liga. Beleza? Exato. Então, quais são os tipos de contrato que existem na França? A gente tem três tipos de contrato importantes de você conhecer na França. Interim. Interim. L'interimaire travaille de façon ponctuelle. Souvent, pour une courte duree, un remplacement. Então, o que que é isso? Interimaire é um contrato muito curto. Normalmente, que está substituindo alguém, que está, sei lá, alguém saiu de licença e você vai substituir essa pessoa. Então, é um contrato realmente bem pontual, tá bom? E aí, depois, os dois principais tipos de contrato que são CDD, contrat a durée determiner, contrato com duração determinada, ou seja, também é uma duração curta, tá? Mas é menos curta do que o anterim. Anterim, pode ser assim, você trabalhar quase como, não é frila, mas poderia até ser um frila. CDD já é um pouco mais, tipo, ah, eu vou te, duração, eu vou te contratar por três meses, então, esse seria um CDD. e um contrat de durée indeterminé, que é o melhor tipo de contrato, contrato com duração, por tempo indeterminado, né? O contrato CDD, o CDD, normalmente, tem uma duração de três, seis meses. O CDI, é tipo, você foi contratado e você só vai ser mandado embora se aconteceu alguma coisa, né? E aí, o que a gente pode ouvir? Que tipo de frase a gente pode ouvir com isso? A pessoa, na entrevista de emprego, pode falar, nous vous proposons un CDI avec une période de c'est de six mois. Então, a gente propõe um CDI, então, se falar isso, você já sabe que é um contrato com duração indeterminada, mas, avec une période de c'est, une période de c'est, um momento de teste, um período de teste de seis meses. Então, eles vão fazer primeiro um CDD para depois transformar em CDI. Isso é muito comum. Ninguém, normalmente, contrata CDI direto, porque você não sabe se vai dar bem com essa pessoa, né? E aqui, quando não tem contrato, o que acontece? A gente diz, il travaille au noir, ele trabalha au noir, au noir é tipo no mercado negro, assim, não tem contrato. Il travaille sans être déclaré, são sinônimos, mas au noir é uma expressão mais informal. Il travaille sans être déclaré, se fosse uma mulher, elle travaille sans être déclaré. Beleza? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!